Oi, gente! Então, como eu prometi pra vocês, essa é a segunda parte dos recebidos da Beauty Fair. Vamos lá acompanhar, espero que vocês gostem, tá? Beijoca pra vocês! Nossa, tem mais coisa aqui, viu, gente? Aí fui lá na 5, né? Também um atendimento maravilhoso a 5, arrasa toda a Beauty Fair que eu vou. Eu sempre vou lá na 5, sempre sou muito bem recebida e sempre eles são muito carinhosos com a gente. Olha que bonitinha essa sacolinha. Aí veio o removedor de esmalte, veio uma amostra de álcool. Uma de sabonete líquido. Aí veio pra unha óleo de girassol. E três batons... e três esmaltes, ó. Esse aqui, ó, amarelinho, bonitinho. Um rosinha. E esse azul aqui, ó. Esse azul aqui eu já conheço, ele é muito lindo, esse azul. Safira. Olha que gracinha. Eles estão... Eles tinham uma Batpool lá enorme. Eu tirei foto, vou deixar uma foto dela aqui pra vocês. Eu amei, tá? Muito bonitinho. Tava colorido, tava bem Batpool. Sabe? Tava lindo, lindo, lindo. As meninas também vestidas, assim, ao estilo da Batpool. Ficou maravilhoso esse estande. Lá na Safira eu ganhei, então, esse esmalte. Olha que cor linda. É um vinho, assim, é um vermelho meio vinho, né? Olha que cor linda. E ganhei esse lápis de boca também no mesmo tom. Olha que bonito. Eu adoro lápis de boca antes de passar o batom, pra desenhar a boca. Fica muito perfeito, ó. Ai, meu Deus. Esse aqui tá pesado. Esse aqui é da Phelps, né? Quero agradecer muito a assessoria da Carla Bianchi, que me convidou pra ir no estande da BR Brands, da Wet n Wild. E esse aqui da Phelps. Foi muito bom. A Wet n Wild é uma marca de maquiagem gringa, que tá chegando aqui no Brasil. Que tá chegando com um e-comércio muito forte. Os produtos são muito bons. Eu tive oportunidade de ver, de testar, de olhar os produtos de perto. Vocês vão amar, gente. Quem gosta de maquiagem vai amar quando o Wet n Wild chegar de verdade aqui no Brasil. Vocês vão amar com a pigmentação, as cores, as paletas. As paletas, foi o que o... Foi o que a pessoa que tava lá falando sobre a Wet n Wild falou. As paletas nunca são umas iguais às outras. Você percebe que um tom sempre tá diferente do outro. São paletas únicas. São paletas, assim, que eu fiquei alucinada pra já ter uma. Tá? Aniversário tá chegando. Quem quiser pode mandar, tá bom? Não vou... Não vou... Não vou devolver não, tá? Vou adorar. Então, lá na Felps, né? Além da gente conhecer todas as linhas que a Felps tá lançando, né? Todas as linhas que a Felps já tem pra cabelo. A gente teve uma análise capilar. Foi muito legal, né? Saber como é que o nosso fio tá. Eu posso dizer que meu fio tá bom, tá? Não tinha fio quebrado, nada. Só precisa mesmo manter a cor, né? Que foi o conselho que a moça lá me deu. E eu gostei muito. Então, lá eu ganhei essa linha... Essa linha aqui, Xcolor, né? Que ela é especializada em cabelos coloridos, né? Pra fixação, maior fixação da cor. Pra que a cor dure mais tempo. Eu vou experimentar. E vou mostrar pra vocês os efeitos desse shampoo aqui no cabelo. Ele é muito cheiroso, viu? Aqui na caixa, ele já tá cheirando bem. Então, ganhei shampoo, condicionador e... Opa, tá de ponta cabeça. E máscara de tratamento. Né? A linha completa pra... A linha completa pra cuidar do cabelo. Fora essa sacolinha aqui, né, gente? Que eu amei essa sacolinha aqui. Ela vai comigo por aí também, né? Quando for dar um rolê no mercado, ela vai junto. Ah, fui na Nina Makeup também. A Nina é uma marca de maquiagem. Lá, eles deram pra gente essa viseira muito bonitinha, que eu adorei. Ó. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se vai dar certo. Ó, eu adorei essa viseira. Principalmente eu, que gosto de andar bastante. Agora que vai entrar primavera, verão, que tem sol. Me aguarde, viu? Tá misturado aqui, ó. Esqueci de mostrar pra vocês. Esse creme facial também, ó. É da Mia Make. Daquela linha CBA deles. Tava misturado aqui. E esse batom, que eu amei esse batom. Ele é da linha Tô Te Querendo. Eu amei, 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 amei esse batom aqui. Essa cor é uma das minhas cores preferidas de batom. Não, porque é muita sacola, né? Uma coisa mistura na outra. Fui lá na Dermashem. Olha que sacola linda. Era um stand rosa por fora, assim, muito bonito. Adorei. A grande novidade deles é o quê? A linha de maquiagem que eles estão lançando. É... Vou deixar umas fotinhas aí pra vocês também, que eu tirei lá da linha de maquiagem. É uma linha de maquiagem nova, que vem com alguns diferenciais. Ela vem com proteção pra anti-luz azul, essa luz que sai do celular. Pra quando você tira foto. Ou, então, pra cuidar da sua pele mesmo. Porque essa luz, querendo ou não, ela também provoca envelhecimento na nossa pele. Então, é bom quando a maquiagem ajuda a gente a cuidar da pele. É ótimo. Ganhei esse sabonete aqui, que é novo deles. Eles estão aumentando a linha de sabonetes pra limpeza de pele. Esse sabonete é duas vezes mais potente pra remover a maquiagem. É um sabonete demaquilante. Eu amo os sabonetes da Dermashem. Já várias vezes eu já mostrei pra vocês aqui, tanto no Instagram, no TikTok, no Instagram, quanto aqui no YouTube. Eu mostrei pra vocês usando um sabonete da Dermashem. Porque eu amo esses sabonetes pra tirar maquiagem, pra cuidar da pele. Aí veio, né? Tô falando da maquiagem. Veio o quê? Esse rímel, né? É o Power Fiber. É um air lash, que é um rímel. Que ele tem um aplicador... Ele vem aqui nessa cor meio azul Tiffany, que eu adorei. E ele tem um aplicador muito bom. É aquele aplicador que quando você passa nos olhos, ele separa bem os cílios, sabe? Ele não deixa os cílios todos enrolados, todos grudados. Eu gosto muito desse aplicador aqui. E veio essa paletinha linda, que eu já mostrei lá no Instagram pra vocês o uso delas. Ela vem com umas cores muito bonitinhas. Como eu falei pra vocês aqui, ó. Proteção contra a luz azul. Essa luz de celular, tablet, computador, né? E olha as cores, gente. Eu amei essas cores. Elas ficam muito bonitas no olho. Adorei. Ah, e não podia faltar a Dona Salon Line, né? Que a Dona Salon Line, toda a Beauty Fair, ela reprepara uma surpresa pra gente. O stand da Salon Line tava lindo. Maravilhoso. Vou deixar umas fotos aqui também pra vocês verem. Eu amei aquele stand. Toda vez, né? Todo ano a gente vai lá. Eles recebem a gente muito bem na saída. Tem o garçom, né? Que serve uma champanhe pra gente. E aqui, ó. A tacinha. Que gracinha, ó. Adorei. Eu quero mais transformação. Salon Line. Esse aqui, ó. O SOS Cachos, né? Linha Arginina. Esse aqui já é pra uma amiga querida, né? Que ela tem o cabelo cacheado, que eu já prometi pra ela. Veio. Esse tônico de crescimento da linha Bomba. Que eu adoro esse tônico aqui pra cabelo. Ele realmente ajuda bastante o cabelo. O cabelo a ficar bem sedoso, bonito. A crescer o cabelo. Veio uma novidade, que é a recarga de queratina. Né? Que eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram que tem muita coisa pra mostrar pra vocês o uso, né? Vou mostrar pra vocês o uso dessa queratina no cabelo. E eu vou falar uma coisa pra você. Queratina, se você souber passar no seu cabelo. Seu cabelo fica lindo. Maravilhoso. Fora essa sacola aqui, né, gente? Que fala sério, né? Olha que linda. Né? Que linda pra você sair agora no verão, na primavera, ó. Pra carregar os trem. Olha que linda, linda, linda. Aí, por último, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Essa pomada de estilização. Uma pomada fixadora, né? Pro cabelo. Que também a Salon Line mandou pra... Veio nessa sacola. Ela é bem cheirosinha. Eu vou usar ela pra ver como é que ela fica no meu cabelo, né? Aí também, né? Pra terminar, fui convidada pela assessoria da Carla Bianchi também pra ir no Coquetel da Fenza. Foi muito legal. E lá eu ganhei uma sacolinha com produtinhos, né? Ganhei. Peraí, deixa eu tirar da sacola. Ganhei. A Gold Mask e essas máscaras da Fenza são maravilhosas. Eu adoro essas máscaras dela. Ela vem, assim, nesses pacotinhos que dá pra você passar uma vez no rosto. E é bem higiênico. Você usa, né? E joga fora o pacotinho. E tem várias, gente. Tem pra pele seca, pra pele mista, pra pele oleosa, pra dar brilho na pele. Tem várias dessas máscaras aqui. E elas são muito boas pra pele. Ganhei. É... Um perfuminho, né? Da fragrância determinada. Ganhei. Dois lápis de olhos. Olha que linda a cor. Um rosa e um azul. E ganhei esse batom aqui também. Que é uma... É como eu disse. É uma das cores que eu mais gosto pra passar na boca. Olha que lindo. Então, gente. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu só tive perna pra ir duas vezes esse ano. Dois dias. Porque é bem cansativo. Vou até, acho que, gravar um vídeo pra vocês do pós-feira. Falando, né? Das coisas que a gente não deve fazer na feira. E das coisas que a gente deve fazer. Porque, gente do céu, cansa demais. Espero que vocês tenham gostado desses recebidos. Espero que a gente se veja num próximo vídeo. E um beijoca pra vocês. E um beijoca pra vocês.